Me alegra muito essa condição em que eu me encontro de olhar e falar o seguinte, olha, estamos onde estamos, sobretudo pelo conhecimento científico que adquirimos, eu penso que uma das nossas heranças mais importantes é a herança científica e eu consigo apreciar isso legitimamente, consigo ter essa visão da ciência. Então, com isso, eu estou pagando um tributo a todos aqueles que contribuíram para chegarmos onde chegamos.